A cesta básica chegou ao seu maior valor de 2022, com um preço total de R$ 332,28. O macarrão, o feijão e o arroz foram os itens com maiores reajustes acumulados neste ano. 2,56%, esse é o novo aumento da cesta básica aqui no Amazonas. Esse é o sétimo mês consecutivo da alta de preços de alguns produtos nos supermercados aqui da capital. Esses dados foram apresentados pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. A coleta foi realizada em 10 supermercados nas regiões norte e leste de Manaus. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, aponta que o país acumula inflação de 4,77% no ano, enquanto o setor de alimentos e bebidas acumula alta de 9,34%.